E aí autêntico CA, tá estourado hein, me engravida viado Quem tá na voz é o Muniz MC, curte, comete, compartilha Eu acordei, tive uma visão do Senhor E no meu sonho, uma coisa ele me mostrou Depois de muitos, só Deus continua a me amar Depois de poucos que foram esquecidos por lá A agonia de estar preso não é nada fácil Comove nossa mãe com o coração mais frágil E pro meu coroa não é diferente Ou ele se alegra em estar presente Em toda visita eu lembro do passado Aqueles que dizia que era lado a lado E quando a casa cai, oi, fica só a gente Oi, mano, é mó e volta dentro da minha mente E o que eu mais lembro é daquela mina Parecia a esposa no meu dia a dia E com belas palavras ela me dizia Que se eu ramilasse ela não ia lá na ilha E falta só dez meses e mais cinco dias Tô indo lá de bonde pra tapicerica E os que ficaram, deixaram saudade Pra aqueles que era puro e era de verdade E se a Lilica, oi, pode esperar Que um dia o capa preta decreta seu alvará E se a Lilica, oi, pode esperar Que um dia o capa preta decreta seu alvará Faz justiça e liberdade pra quem se encontra privado E na mundão, o bagulho tá como? É, o mundo não tá fácil, não cai na ilusão De ver sua mãe chorar, fere meu coração De várias ameladas que cê tem passado Tem que parar pra ver e ir atrasar o lado Se tem necessidade, nós vai pro progresso Porque nós a ciocina é só menor e esperto E em cima do certo eu vou melhorar Um sonho pra coronha, um conforto eu vou dar Eu sei que a união sempre vai fazer a força E vários a ciocínio que conduz as coisas E se o bagulho é sério e é pura inspiração Que nós manda na letra e desenrola o som Mas se cola com nós, oi, vê pela verdade Não cola nem interesse, vê por humildade Que os menor é louco e nós é de verdade Que é só menor, que é crazy da favela de Osasco E eu tô tranquilão hoje uns dias pra cá Ontem um acontecido veio me abalar Levaram dois parceiros, tal de uns polícia Que tava indo, corre pra sua família Atividade dobra que nós nunca para Tamo mandando jumbi chegando com as cartas Atividade dobra que nós nunca para Tamo mandando e chegando com as cartas Pesadão, ó Vida do crime não compensa Para e pensa Nas consequências Vida do crime não compensa Vem Para e pensa Nas consequências Mas já perdi muitos parceiros Irmão que é verdadeiro Bate mó desespero E eu começo a lembrar Triste ver sua coroa Acordar cedo pra trampar Até perder o emprego Pra poder te visitar Deus te deu liberdade E você voltou a roubar Agora sete palmos Sua mãe só faz chorar Vida do crime não compensa Para e pensa Nas consequências Vida do crime não compensa E aí? Para e pensa Nas consequências E quem tá na voz original Passando a visão Pra todas as quebradas É o Muniz MC